Olha só, aqui tem uma roça de andu, né? É, roça de andu. E é gostoso pra comer. É gostoso. Isso com arroz desse nosso aí, quento, viu? Agora o trabalho é grande, né? Dá muito trabalho, mas o que a gente faz não tem nada sem trabalho. É, sem trabalho não tem. Ó, aqui é o andu, ó. Tem que trabalhar. Pensa num feijão gostoso. Esse é gostoso, viu? Só que, é igual ele falando, dá trabalho. Você tem que colher aqui, depois de buiar. Aqui, ó. Mais compensa. Vai buiar tudo aqui, assim. Lá na feira de Paraminim tá 10, 12 reais o litro. Tá 10 reais o litro lá. O nosso tá começando agora. Vou levar essas bairros pra mulher ver que ela já tem que vir aqui e ver se ficar. Tá começando a produzir, ó. Ela tá começando. Começando. E aqui? E aqui tem muito pé, hein? E o bondeiro que vai produzindo e não para, né? Continua. Aí daqui até setembro, agora de junho até setembro tá produzindo. E aí, quando for amanhã, eu vou passar água nele aí pra moer. A moda ele conservar verde. É.